Fala aí pessoal do canal, eu sou Eduardo Brás, você está no canal Eu Jogo no Gol e hoje eu vou fazer aqui um comparativo de duas luvas da mesma linha e daquela marca que todo mundo gosta aquela marca alemã chamada U-Sport Então, as luvas que eu vou mostrar para vocês é da linha que eu acho mais bonita que é a Tension Green Olha só gente, essas luvas são lindas e eu vou mostrar para vocês a diferença de um modelo Absolute Grip para um modelo Super Grip Por que será que essa daqui, a Super Grip, ela custa o dobro dessa daqui? Vamos ver no vídeo? Vamos começar analisando aqui as embalagens Primeiro a gente tem aqui a embalagem da Absolute Grip que é a embalagem que eu mais gosto Olha que interessante Ela vem aqui nesse pack e você abre aqui, pronto E aqui cada luva fica acomodada do seu lado Não corre o risco da luva grudar uma na outra, de uma palma grudar uma na outra Tem aqui essa área, uma redinha para ajudar na respiração da luva Fica muito bem acomodada, adorei essa embalagem Já a luva mais cara, a Super Grip, ela vem em uma embalagem mais simples, maior, porém mais simples Aonde as luvas ficam juntas, as duas mãos ficam juntas Eu vou tirá-las aqui para a gente começar a analisar as luvas Uma de cada mão, eu vou pegar Muito bem, muito bem Bom gente, vai ser interessante fazer essa análise Porque as duas, elas tem o mesmo tamanho Elas são 9,5 O tamanho delas Elas tem o mesmo corte Que é o corte Finger Surround É um corte patenteado da eSport É um corte diferente Você olha assim, parece muito com o corte Whole Finger Porém é um Whole Finger diferenciado Porque ele tem as costuras internas Como se fosse uma luva em corte negativo Então ela tem as costuras internas E o Whole Finger, o látex em volta do dedo todo Então é o corte que eu mais gostei da marca Eu acho que ele garante bastante amortecimento Você sente a luva bem armada E eu gosto disso Ficou muito bom Então vamos saber por que essa aqui custa o dobro dessa aqui Vamos lá? Vamos começar analisando primeiro A Absolute Grip então Ela tem um dorso feito todo em látex natural Aqui no final do dorso, aqui embaixo A gente tem o Micro Mesh Micro Mesh aqui Aí a palma Ela vem o látex Absolute Grip Vem aqui escrito, o nome é Absolute Grip Tem também a patente do Absolute Grip aqui Essa marcazinha aqui E a gente tem aqui na... Não tem Venote Essa eSport não tem Venote Mas ela tem aqui um Micro Mesh Bem aqui nessa região Deve ser pra ajudar a não abrir, né? E o que mais que eu posso falar? É uma luva toda em látex, gente Garante bastante amortecimento Eu gosto bastante Vamos falar então da cinta A cinta logo de cara A gente tem aqui uma cinta também Feita em látex natural Um velcro inteiro aqui Pra ajudar na fixação Já a munhequeira Ela é em neoprene, tá? Essa parte azul toda é neoprene Né? É um neoprene elástico Não muito Mas é elástico, tá? Eu imagino que na hora de você Tocar a mão molhada Talvez seja um pouco difícil De você calçar Se você pegar um número pequeno, né? Mas Vamos lá A cinta não é elástica, né? Ela tem aqui uma pequena área Pra personalização Que é em material sintético Tem aqui a marca E o Sport escrito Tá? E É isso, gente Essa É a E o Sport Absolute Grip Veja que ela também leva O nome da palma Aqui no dorso, tá? Agora vamos falar da Super Grip Qual que é a diferença? Eu já fiz a análise completa dessa luva Tá? Se você não assistiu ainda Eu vou deixar um card Aqui em cima Pra você assistir Tá bom? Você pode assistir a análise completa dela Essa luva aqui eu já usei algumas vezes Já gravei teste de campo Eu vou editar Em breve eu vou soltar o teste de campo Dessa luva pra vocês verem Tá bom? Vamos lá então, gente Quando a gente pega uma Super Grip na mão A primeira coisa que a gente sente É que é uma luva muito bem construída Eu acho que na verdade Ela ganha dessa daqui Na construção Quando você pega Você sente já que é diferenciado Por exemplo Toda essa área aqui É neoprene Até aqui É o corpo todo da luva É neoprene Já essa daqui Ela usa o látex natural No dorso Até aqui embaixo Essa parte cinza aqui É látex natural E a parte cinza que você vê aqui É neoprene Ou seja A ideia é que essa aqui seja uma luva mais leve Por isso que eles usaram o neoprene A gente tem aqui A logo da marca Emborrachada E temos aqui também Uma cinta diferente Tá? É uma cinta que tem aqui Um elástico Pra ajudar na firmeza É uma cinta também látex natural A área de personalização Ela é Ela é em tecido, né? E veja que ela não tem a marca E o esporte aqui Como na outra Nem Aqui não tem o nome Super Grip Aqui também E também Não tem a marca e o esporte Nem patente na palma Tá? Essa é uma característica Muito de luvas profissionais Como por exemplo As luvas promo Da Nike Ou as promo da Adidas Elas não vem escrito Elas não tem muitos detalhes Elas não tem o nome da palma Por exemplo A Nike Nova ACC Não vem escrito na luva promo Uma A outra palma da Nike Contact Phone Que vem aqui A luva promo Que os goleiros recebem Não vem escrito também Então essa Como é uma luva Que os goleiros profissionais Recebem Ela é bem voltada Ao mercado profissional Ao mercado elite Então ela não tem nada Não tem nenhuma Nenhuma Escrita da U-Sport Isso é uma É uma diferença Bem notável Quando você pega essa luva Essa daqui também É uma luva profissional Já Ela já foi usada Por muitos goleiros profissionais Porém Essa aqui é uma luva elite Tá bom? Uma luva promo Comparando É a luva promo Tá? Essa aqui é uma luva profissional Essa é uma luva promo Essas são as diferenças Agora a questão de grip Muita gente pergunta Ah, mas é o mesmo grip? Gente, eu vou falar pra vocês Que eu não vi diferença Alguma No látex De uma pra outra Se eu fechar meus olhos aqui E pegar no látex Eu não sei qual é a super grip E qual é a absolute grip A sensação É exatamente a mesma Como se eu tivesse pegado Pegando exatamente No mesmo material Quando eu encosto assim Uma luva na outra Eu faço isso Ou faço isso A sensação é a mesma Quando eu seguro a bola Com a mão Com uma e com a outra A sensação também É a mesma Pra mim a diferença É que essa aqui Tem uns pontinhos Emborrachados Você olha aqui Você vê essas pintinhas Que é um composto Que eles colocam No meio do látex E fica com essas marquinhas Mas eu garanto Pra vocês Que em grip Gente, não melhora em nada Pra mim É exatamente o mesmo Porque o látex Na verdade Que é o que dá o grip É o mesmo Então Não são essas borrachinhas Que vai dar mais grip Dizem que dá mais durabilidade Eu também não sei Não sei Não Eu já tive Super grip Que gastou mais Do que Absolute grip Que Que não gastou nada Por exemplo Essa luva aqui Ela já tem Ela tem eu acho que Três jogos de uso E por ela ter assim Os dedos em negativo Ela já está até Bastante comida Aqui na ponta dos dedos Tá Porque ela tem esse dedo Em negativo Então a tendência É comer mais mesmo Então eu não vi Uma grande diferença Porque normalmente Luvas Absolute grip Em corte negativo É o mesmo O mesmo desgaste Então pra mim Não é nada Pra mim o que vale É que a diferença De uma pra outra É o acabamento A construção Você pega uma luva Que você vê Que é profissional E uma luva Que você pega Que também é profissional Mas essa aqui É uma categoria acima Só pra isso Se você quer uma luva Mais bonita Você pega essa Se você quer uma luva Que tenha Que seja luva Que tenha grip Que tenha durabilidade Que tenha conforto Que você pega essa Entendeu Essa é a diferença De uma pra outra Muito bem Então aqui estou usando Aqui ó As duas luvas A Absolute grip E a super grip Qual é a sensação Como eu disse Elas tem o mesmo tamanho Elas são nove e meio Esse aqui é uma luva Bastante justa Eu aconselho você Comprar um Meio número acima Ou até um número acima Eu uso nove Ela está bem justinha Na minha mão Nove e meio E vamos lá então Mostrar pra vocês Gente Você olhando aqui Não tem muita diferença Agora a questão Do conforto Essa daqui Por que ela é mais confortável Como ela não tem látex Atrás Ela é uma luva Mais leve né Por ter esse neoprene E ela tem Você tem mais facilidade Pra fechar a mão Do que com essa Essa aqui eu sinto Mais resistência Na hora de você fechar a mão Certo? Essa aqui fecha a mão Mais suavemente E o pulso Por ela ter um elástico Aqui ó Na cinta Eu consigo ajustar melhor Esse pulso Essa aqui Também fica muito bem ajustado Mas não tão bom Quanto essa Então é isso Eu creio que a diferença Aqui de uma pra outra Está na construção Essa tem uma construção Superior a esta Mas em compensação Ela custa o dobro Do preço Será que vale a pena? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você quiser comprar Essa luva aqui A gente tem a venda No nosso site Eu jogo No gol.com.br Essa daqui Eu não tenho a venda Eu consigo apenas Sob encomenda Porque é uma luva Bem mais cara Então se você quiser Você fala com a gente Mas essa daqui Já tem lá no site Tamanho 9, 9,5 e 10 Corre lá E garante a sua Beleza? E aí pessoal Gostaram do vídeo? Se você gostou Dá aquela curtida Para ajudar a gente Pessoal Se você não é inscrito Se inscreve no canal E claro pessoal Não esquece De seguir a gente Lá no Instagram Se você não está No Instagram ainda Não perde tempo É muito legal Cria sua conta A gente posta Muita luva Muitas coisas legais Imagens de jogos E muito 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 mais Tá bom gente? Eu vejo vocês lá no Instagram E é isso pessoal Vejo vocês também No próximo vídeo Tchau